Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Escuta, será que se você continuar acompanhando a pessoa é mais fácil para você esquecer? Ou você tem que parar de acompanhar, que parar de saber o que a pessoa está fazendo, aí fica mais fácil para você esquecer e seguir? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim. André, a maioria das pessoas falam que para esquecer o ex, tem que parar de ver as coisas dele. Eu já sou ao contrário. Eu gosto de ver o que ele está fazendo, que isso me dá mais força para eu seguir. É, aqui está a importância de entendermos que não existe receita pronta. Ah, André, mas quando alguém na live pergunta para você como que faz para esquecer a outra pessoa, você sempre fala. Você já fez o básico? Você excluiu, bloqueou, parou de seguir em rede social, parou de querer ficar sabendo o que a pessoa está fazendo? É. Esse é o básico, o feijão com arroz, que a gente fala de maneira geral. Se você tivesse que fazer uma refeição para uma pessoa que vem na sua casa. Então, olha, eu vou receber uma pessoa em casa. Eu não sei quem é essa pessoa. O que eu faria? Se a gente sabe que a gente vai receber uma pessoa que é daqui do Brasil. Eu faria arroz, feijão, uma carne, uma salada, uma batata, palito. Hum, pronto, olha. Acharia que com isso eu contemplei aí 80% dos brasileiros, talvez não. Arroz, feijão, aquele feijão bem grossinho assim, ó. Aquele caldo bem grossinho. Hum, que delícia. Então, a gente fala, por exemplo, eu falo de maneira geral. Só que, de repente, você recebeu uma pessoa na sua casa que não vai, que não come arroz, feijão. Ela vai ficar toda sem graça. Ela vai falar, não, imagina, eu como só salada e a batata. Come só salada, batata e a carne. Fique tranquila. Mas ela não come arroz e feijão. Aí a gente entra dentro das particularidades. Talvez a pessoa tenha algum problema gástrico, que aí então não come o arroz e o feijão. Entendeu? Aí a gente entra dentro das particularidades de cada caso. Então, meu anjo, se para você, você tem que ver o que a pessoa está fazendo, para isso dar mais força para você seguir, e se isso funciona para você, se não é um processo de autossabotagem, na verdade, mas sim funciona de maneira efetiva, então manda ver. Estalqueie ainda mais a pessoa. Porque quanto mais você estalquear, mais você verá o que ela está fazendo. E, de acordo com você, mais força você vai ter para seguir. Então, se isso te faz bem, se isso serve como combustível, faça. Por isso que eu digo, meus amores, nós temos que nos percebermos. Não é porque, às vezes, a pessoa está dando um tipo de orientação que é o mais geral, mas que para você não vai servir, que para o seu caso não vai funcionar. Por isso a importância de você se conhecer. Tem gente, por exemplo, a minha irmã, se ela tomar meio Dramin, meio, ela tem que ficar o dia inteiro dormindo. Eu, meu bem, posso tomar um inteiro de boa, que vai me dar um soninho mais ou menos. Olha lá, se eu te der. Então, cada pessoa tem um processo. Cada pessoa funciona de uma determinada maneira. O que serve para um não vai servir para o outro. O que vai funcionar super bem para um vai ser um desastre para o outro. Por isso você tem que se conhecer. E se conhecendo, você toma as rédeas da sua vida e conduz da melhor maneira possível. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.